Mude, tente mudar, cabeça pra cima. No ar com você, mais um programa Cabeça Pra Cima, sempre o nosso momento gostoso a cada dia. Muitíssimo obrigada por nos receber aí na sua casa, pra que a gente possa aqui refletir, falar de temas que nos ajudam a enfrentar cada vez melhor o nosso dia a dia. Muito obrigada pela sua presença conosco, pela sua presença nas nossas redes sociais. E tá aí, né? A nossa provocação. Já curtiu a nossa página no Facebook? Então vai lá, curte a página, convida seus amigos também. É uma forma da gente alcançar outras pessoas que de repente não nos acompanham pela televisão, né? Aí elas vão lá, vêem a página, o assunto que a gente tá falando e vão ver o nosso programa também. Então você pode nos ajudar a aí divulgar os nossos temas, os assuntos que falamos aqui. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua companhia. Muitíssimo obrigada a você, querido semeador de boas-novas, que com suas orações e contribuições permite que estejamos aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana, abençoando vidas e falando através dos mais diferentes temas, mas sempre falando do amor de Jesus. No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema da maior importância e muito interessante, porque apesar do grito dos ambientalistas, muitas vezes nós nos perguntamos, afinal de contas, o que eu tenho a ver com a extinção do urso polar? E do mico-leão dourado? Essa pergunta já passou pela sua cabeça? Pois é, mas saiba que muitos especialistas, eles afirmam que o aumento da febre amarela no Brasil, por exemplo, ele pode ter a ver com a questão do rompimento daquelas duas barragens, lá em Bento Gonçalves, Minas Gerais, que na verdade levou um monte de barro para as nossas matas, para os nossos rios. Isso nos incita, nos estimula a refletir o que os desastres ambientais podem ter a ver com o aumento de doenças ou até mesmo o surgimento de novas doenças em nosso país ou em qualquer outro lugar. Essa é a nossa reflexão de hoje, aqui no Cabeça para Cima. Começamos com o nosso informativo. A polêmica ordem vai reincindir pelo menos seis medidas contra a mudança climática aprovadas por Barack Obama, entre elas uma ordem executiva de 2013, na qual ordenava todas as agências do governo que se preparassem para este problema. Com a nova ordem, Trump pretende reescrever as diretrizes que regulam as emissões de carbono nos Estados Unidos, que, segundo ele, causaram um derrame de postos de trabalho e conseguir uma autonomia energética para o país. Trump elegeu para assinatura da ordem executiva a sede da Agência de Proteção Ambiental, um organismo que teve um papel-chave nas políticas ambientalistas de Obama e que agora é dirigida por um cético da mudança climática, Scott Prutt. Trump quer que a agência se centre, no qual, segundo ele, é a sua principal incumbência, água limpa e ar limpo. A ordem, no entanto, não fala do Acordo de Paris sobre a mudança climática, que estabelece no marco das Nações Unidas medidas para diminuir as emissões de gases do efeito estufa e que entrou em vigor no final do ano passado. O governo de Trump ainda não decidiu se vai cumprir com os compromissos que figuram neste acordo internacional, para que Obama colocou a luta contra a mudança climática como uma prioridade da sua presidência, objetivo que acabou parando em uma decisão do Supremo Tribunal, que bloqueou o plano do líder para reduzir as emissões de carbono de centrais termoelétricas. Na semana passada, Trump já aprovou conceder a uma empresa canadense uma permissão para construir o polêmico oleoduto Keystone, um projeto ao qual se opõem grupos ambientalistas e cuja construção foi proibida pelo governo de Barack Obama. Pois é, né, gente? Eu acho que Donald Trump, ele precisa entender o que ele tem a ver com a extinção do mico leão dourado ou do urso polar. Ele realmente está precisando entender essa questão. No programa de hoje, a gente vai falar sobre essa questão dos impactos ambientais e a saúde. Será que eles realmente têm algum tipo de relação? para falar sobre o tema. Tenho a honra de receber Francisco Carreira, ele que é advogado especialista em Direito Ambiental. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. Isso aí, né? Você é um ambientalista? De carteirinha e por excelência. Tem gente que quer ver um ambientalista bem distante, não é mesmo, Francisco? É verdade, é verdade. Mas a gente está vendo a necessidade de prestar atenção com o que vocês estão falando, né? Isso que a gente vai fazer no programa de hoje. Obrigadíssima mesmo por você estar aqui com a gente. Também conosco, Marcelo Melo. Marcelo é biólogo ambiental, especializado em gestão da biodiversidade, formado pelo Jardim Botânico aqui do Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada. É um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante para a nossa vida. Pois é, né? Às vezes a gente não se dá conta, né? E eu espero que a gente consiga também tocar o coração de todas as pessoas que vão estar acompanhando a gente hoje, a nossa conversa aqui. Porque quando a gente fala em desastre ambiental, a gente pensa lá, né? No rompimento da barragem, a gente tem que pensar mesmo. Mas, às vezes, o lixo da nossa casa pode causar um desastre ambiental, né? Se a gente for juntando, acumulando, salva as dívidas proporciona, é isso? É, pô. Nós vivemos... O ser humano tem que entender que a gente vive numa gigantesca teia universal que ligam todas as pessoas em todos os cantos do mundo. E o que eu fizer aqui vai causar um impacto lá no outro lado do mundo, lá no Japão. Então, é importante que a gente tenha uma consciência planetária para que a gente dê os passos corretos para o futuro das gerações futuras. Porque a maior preocupação são as gerações futuras. Elas vão herdar o que a gente fizer aqui. Você me fez lembrar aquele momento da seca em São Paulo, né? Quando começou o período de seca, a água faltando de verdade e a correlação que foi estabelecida com o desmatamento lá na Amazônia, né? Lá na Amazônia. E aí, ó, quem estava sofrendo, o pessoal em São Paulo. Pena que foi preciso chegar em São Paulo para a gente lembrar do Nordeste, né? Mas para a gente ver exatamente, comprovar, não está distante de nós isso que você está falando. O que eu faço aqui reflete lá de verdade, né? De verdade. Quero apresentar para vocês também a Selma Merinlender. Selma é presidente da Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro. Também muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. A oportunidade de falar um pouco sobre essas novas doenças que estamos convivendo no momento e que tem tudo a ver com a mudança climática e ambiental, em especial essa nova epidemia de febre amarela e antes disso, ano passado, o terror da epidemia de chikungunya que veio no estado do Rio de Janeiro. Verdade. Isso tudo, como ele mesmo falou, é um mosquito que reflete aqui e tem consequências no mundo todo, né? Pois é, né? E muitas, muitas, muitas vezes a gente não para para pensar nessa correlação, né? A gente fica pensando, caramba, febre amarela já não existia mais, já estava dominada e de repente a gente começa a ter essa doença aqui numa ameaça enorme a toda a população. Aí todo mundo corre para se vacinar, essa coisa toda, né? Mas talvez para que a gente não tenha que correr para se vacinar, a gente tenha que correr para garantir, né? Um equilíbrio maior e prestar atenção nessa questão aí do nosso planeta, da sustentabilidade do nosso planeta, sem dúvida nenhuma. Deus criou o mundo de uma forma totalmente equilibrada e tudo faz falta, né? O bisourinho que está ali, o gafanhoto que está ali, o bichinho que está ali, ele tem a sua importância dentro dessa ecologia total, né? Não é assim que funciona? É, nós, o planeta, nós recebemos ele com uma biodiversidade imensa, né? E por conta das ações antrópicas ou ações humanas, né? A gente tem causado impacto e reduzido essa biodiversidade de forma trágica. E isso tem causado impactos que estão afetando o próprio ser humano. Então, as nossas ações erradas, a falta de governança, está fazendo com que o ser humano, ele, né, sofra com isso. Então, o sofrimento está sendo muito grande. Então, a falta de compromisso e de entendimento, é importante que haja um entendimento profundo ecológico para que as pessoas comecem a agir, comecem a se comportar da maneira que o planeta pede, né? E esses acidentes, essas catástrofes, né? Essas doenças são avisos, essas secas. São avisos que toda hora aparecem na nossa frente. Então, a gente tem que tomar uma atitude para reverter isso. Verdade, verdade. E não é exatamente o foco do nosso programa de hoje. A gente hoje quer trabalhar mais essa questão mesmo, né? Dos desastres ambientais. Mas a gente vai estar vendo dentro dessa interação, né? Homem-natureza. O homem é um ser integrante da natureza. A gente vê hoje a questão da alimentação, né? Hoje a gente já fala em voltar para uma alimentação menos processada, uma alimentação mais natural, como um fator de vida saudável, um fator de fundamental importância. Só que, de repente, a gente se choca para dizer assim, mas o que é saudável agora? Porque a carne está misturada com papelão e com não sei o quê. Os legumes, verduras, não sei o quê, tem agrotóxico, né? A gente, às vezes, fica sem saber para onde correr, não é mesmo? Com certeza. Está difícil, está difícil, realmente. E no supermercado hoje é o exercício de inteligência. O que é que eu vou comprar que não é transgênico, que não tem agrotóxico, que não faz mal, né? Por incrível que pareça, essas populações e comunidades que não têm muitos recursos, sobra. A conta, na verdade, vai para elas. Porque hoje um alimento orgânico, um produto orgânico, se você for ao supermercado, um produto não transgênico, que seja, é muito mais caro do que um produto hoje que acompanha a artificialidade. Então, com certeza, quando você pensa em ambiente, isso foi, inclusive, um dos temas da Rio Mais 20, as populações tradicionais, as populações menos favorecidas, são aquelas que estão na dianteira da consequência desses efeitos dessas grandes tragédias ambientais. Hoje nós temos verdadeiros refugiados ambientais que estão, literalmente, na condição de reféns dessa pseudo-evolução que o planeta sofreu, na tecnologia, no desenvolvimento, quando, na verdade, não houve uma medição expressa dessa consequência que nós estamos sofrendo hoje. Então, eles, com certeza, são os primeiros a sentirem isso. Estão sentindo na escassez dos recursos hídricos, na escassez dos alimentos, estão sentindo na proliferação da quantidade de químicos, de cosméticos. E, na verdade, essas populações tradicionais, elas são detentoras de um conhecimento. Verdade. Olham para uma planta, sabem para que a planta serve, sabem as propriedades daquela erva, e esse conhecimento está, literalmente, se perdendo. Perfeito. E a gente, além de tudo que você falou, os impactos na questão de alimentos, ninguém é contra a tecnologia, muito pelo contrário. Nós entendemos perfeitamente a necessidade da evolução tecnológica, mas, além de tudo isso, é também o impacto na saúde. Porque, como você colocou, novas doenças. Exatamente. Nem tão novas doenças, mas até o ressurgimento de doenças já extintas, como o que aconteceu com o de gelo na Sibéria, no ano retrasado para o ano passado, em que houve uma queda da altura do gelo significativa, deixou exposto o permafrost e, nesse local, haviam cadáveres de animais, de mamíferos, que tinham morrido e sido enterrados pelas populações anteriormente daquele local, lá por volta do ano 1800, que tinha antrais. Antrais é um bacilo extremamente mortal, tão mortal que ele virou arma biológica, quando mandavam nos Estados Unidos. Exatamente. Só que esse bacilo forma esporos e esses esporos eclodiram e ocorreu uma epidemia de antrais na Sibéria, justamente porque houve esse de gelo, a carniça desses animais veio à flora e ele se disseminou. Morreram até 17 crianças, adolescentes, que foram brincar nessa região e se contaminaram. Isso foi o antrais e também ocorreu, com o de gelo, o aparecimento de cadáveres que foram enterrados no gelo, que haviam falecido de varíola, que a varíola foi uma doença que assolou a humanidade por muito tempo, né? Só que, por sorte, não foi detectado nenhum vírus vivo nesses cadáveres, então ela não foi transmitida. Mas como esse bacilo antrais forma esporos, ele ficou ali muito tempo paradinho e, quando ele viu a luz do sol de novo, ele se disseminou. Parece que com o de gelo dos Andes, na Amazônia, espécies de fungos e bactérias que estavam congelados nas geleiras voltaram a viver. Então, todos os cientistas e os biólogos estão preocupadíssimos com as consequências desses novos organismos que vão encontrar um ecossistema totalmente diferente daquele ecossistema em que ele vivia naquela época. Perfeito. E aí a reação é outra, a gente não sabe o que vai provocar e essa questão toda, né? O que a gente pode definir e caracterizar, mesmo assim, como uma questão de uma catástrofe ambiental? O que a gente pode caracterizar como catástrofe ambiental? É, eu percebo, como vários cientistas hoje percebem, que você tem duas formas de tecnologia, né? A tecnologia altruísta, que é aquela que procura resolver os problemas provocados pela tecnologia egoísta. A tecnologia egoísta é aquela motivada pela ganância, a procura do dinheiro rápido e fácil, né? Nós temos muito isso no Brasil, né? Várias empresas hoje, elas buscam, né? Chegar o mais rápido ao capital sem gastar muito. Então, se você puder produzir uma quantidade de alimentos de forma rápida, né? Sem doenças, né? Ingerindo uma quantidade de veneno agrotóxico, né? Para poder vender o mais rápido possível, você vai ganhar dinheiro, né? Utilizando uma tecnologia má. E vai acabar envenenando uma população que depende daquele alimento, né? Da mesma maneira a carne, né? Se você puder processar uma carne sem jogar ela fora, né? Que é o que está acontecendo, a gente tem visto isso, você vai adquirir o dinheiro rápido, né? Sem preocupação. E essas doenças que estão aparecendo, como a febre amarela, né? A chikungunya, né? Isso tem sido promovido também pela tecnologia má. Porque você hoje em dia, no caso do acidente de Mariana, você teve uma mineradora, né? Que para poupar dinheiro, ela evitou prevenir o acidente, né? E por trás disso existiam fiscais também e políticos financiados por essas empresas que fizeram vista grossa. E aí promoveu um grande acidente que dizimou um rio, o Rio Doce, né? Eliminando praticamente toda a biodiversidade da ictiofauna. Peixe já não existe praticamente mais lá. Sapos, perelecas e vários animais que, inclusive, controlavam a proliferação do mosquito desapareceram, né? De certa forma, o macaco também que se alimentava de alguma maneira, né? Da relação dos pássaros ou que se alimentavam dos peixes, enfim. Houve um comprometimento da biodiversidade muito grande. A redução da biodiversidade enfraqueceu o macaco, né? Que aumentou a quantidade de mosquitos silvestres e ocasionou essa grande doença, né? Visto que as primeiras focos de doença foram nas cidades no entorno do Vale do Rio Doce. Perfeito. Portanto, a gente, o homem mexe num ponto e ele despreza, né? O que é que isso está protegendo a humanidade? Ele acaba expondo, permitindo o de gelo, né? Em diferentes pontos do planeta. Ou desmatando ou por ganância. Muitas vezes não protegendo e permitindo que acidentes como esse possam acontecer, né? Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, vou dar uma paradinha. E eu queria voltar falando um pouco mais, mostrando e detalhando um pouco mais esse entendimento, essa percepção, né? De como um desastre ambiental como esse, aqui no nosso país, tão pertinho, só para a gente não falar de outros lugares e as pessoas acharem, né? Ou a gente chegar a achar que é muito distante de nós, eu não preciso me preocupar. Como que isso pode afetar a nossa saúde? Vocês acreditam mesmo que o aumento da febre amarela tenha uma relação próxima com essa questão do desastre lá em Minas Gerais? Mas logo depois do intervalo, voltamos já já. Vamos lá. É isso aí, gente. Eu estava aqui pensando e lembrando do Jardim do Éden, que é colocado na Bíblia, né? Um sistema todo perfeito, onde tudo funcionava, tudo bem. E o homem podia ser feliz, o homem no sentido genérico, né? O homem, a mulher. Nós, humanos, poderíamos ser felizes. Mas aí a gente vai por ganância, por ambição, por curiosidade, é por conta da evolução e a gente vai infringindo essa regra da natureza, né? Fazendo coisas que depois elas reverberam para nós mesmas. E aí a gente perde o jardim. A gente perde o jardim e tem que começar a enfrentar as nossas dificuldades. Antes da gente voltar aqui para a febre amarela, Selma, tenho uma pergunta para você, né? Você falou lá das doenças que... Mas vocês falaram da função do degelo, né? Vírus não morre? Vírus morre, sim. Dependendo do vírus, ele morre até mesmo da exposição solar, né? Botou, se expôs ao sol, o vírus, ele morre, ele é quebrado. O vírus, na verdade, é um pedacinho de proteína. Ele sozinho vive na vidinha dele e não faz mal a ninguém. O problema é quando ele se junta ou a uma bactéria ou ele infecta uma célula do nosso corpo, né? Então a gente dá aquela espirradinha, vai um monte de células e um monte de vírus. A pessoa recebe aquela carga viral e o nosso sistema imune entra em contato com aquele vírus, tenta decifrá-lo, quebrá-lo todinho e a partir daí faz os anticorpos e acabou. Os anticorpos matam o vírus. Porém, existem formas de vírus que são danadas, espertas e se escondem dentro do nosso corpo. Um exemplo desses é a hepatite. Eles se infunham lá dentro da célula do fígado e o nosso sistema imune não vê, passa pelo fígado e não o enxerga e ele está lá fazendo a sua maldadezinha, né? O exemplo mais recente dessa epidemia recente de chikungunya é que nós estamos vendo formas em que o nosso sistema imune não está sendo capaz de debelar essa infecção. E quando o débelo ele se modifica, vira outra coisa. Exato, ele está se escondendo, se escondendo. Então nós estamos vivendo uma epidemia de chikungunya crônica, que é coisa que nunca tínhamos tido no Brasil antes. As pessoas não estão ficando boas da chikungunya. Quem teve a chikungunya sabe disso. Melhoram o período, mas uma pequena população, de 20 a 30% deles, não se livra do vírus da chikungunya. Ele continua no organismo em multiplicação, apesar de tudo que o nosso sistema imune faz para detectá-lo e matá-lo. Agora, os vírus, eles podem ser congelados, sim, mas a maior parte deles não resiste ao congelamento, não. Ele é quebrado e não funciona mais como tal. E no caso do que eu falei do antrais, é uma peculiaridade dessa bactéria que ela, quando ela vai morrer, ela solta um esporo. O esporo é uma coisa pequena, extremamente resistente. É como se fosse um ovo de dinossauro, sabe? Que fica ali guardado para sempre. Está congelado. Está dormente e quando ele encontra o sol, o calor, ele eclode e solta de volta a bactéria. É isso aí. Eu acho bacana, porque até sobre essa questão, muitas vezes a gente tem na gente alguns vírus ou bactérias e tal, que ficam lá o tempo todo e a gente pode passar a vida inteira lá, né? E eles não vão se manifestar. Na verdade, nós existimos porque as nossas bactérias nos permitem. Nós adoecemos das nossas próprias bactérias e elas têm um papel importantíssimo no nosso organismo. Se não fossem as bactérias, nós não teríamos diversas vitaminas do corpo. Nós precisamos delas no sistema digestivo. Mas, às vezes, acontece um gatilho qualquer e aí ela vem e eclode de uma forma danosa. E elas aumentam mais do que deveriam, né? Vamos voltar para o nosso tema. Vamos voltar aqui para o nosso tema. Eu quero saber sobre essa questão da opinião de vocês, do olhar de vocês, da febre amarela, algo que está incomodando o Brasil, algo que a gente achou que nem ia haver nunca mais aqui no nosso país. E, de repente, vindo com tanta força. O Marcelo já deu aí, fez uma introdução para a gente, né? Como que isso pode realmente estar relacionado com a questão aí do desastre ocorrido em Minas. Mas, como é que isso se desenvolve? Dá para a gente ter segurança de afirmar e de caminhar nessa linha de raciocínio, né? Que esse tipo de desastre ambiental, ele pode trazer de volta uma doença como a febre amarela? É, por exemplo, nós temos também, além, a febre amarela é uma doença que hoje, por ter já tido um processo, um período, né, de ocorrência no país, onde famosos sanitaristas, né, como Oswaldo Cruz e vários outros, ganharam destaque em razão do efetivo combate à própria doença, com resultados positivos, inclusive, né, Existem outros fatores também ambientais, não apenas a febre amarela, mas existem outros fatores também ambientais, como, por exemplo, catástrofes urbanas, como nós tivemos em 2011, na região serrana, né, aqui no Rio de Janeiro, né, que nós ainda estamos sofrendo as consequências dessas catástrofes ambientais. As doenças hídricas, né, são aquelas doenças que, em geral, surgem de imediato, vêm primeiro, mas depois vêm as outras doenças também, consequentemente, seguindo uma cadeia, uma... Se vocês pensarem, imaginem quantas pessoas não ficaram soterradas, né, naquela tragédia na região serrana. Muita gente faleceu ali, né, e com o falecimento, foram literalmente sepultadas pela própria natureza, estão ali embaixo, e essas pessoas, né, o corpo, ao entrar em estado de decomposição, ele gera um chorume, né, que é aquele necrochorume, que é um líquido, né, composto de matéria orgânica, com bactérias e vários outros micro-organismos, né, e que depois vão chegar até o lençol freático, e que depois vão abastecer rios, e que depois vão chegar a fontes de águas minerais, lá na própria região serrana, né. E se você observar, existem algumas indústrias, até mesmo de água mineral, que coletam diretamente da fonte, né, fazem uma análise, sim, recebem uma autógrafa, sim, mas, porém, o processo de coleta, né, não é um processo industrializado, né. A gaseificada, tudo bem, mas a não gaseificada, o sujeito coloca, enche o galão ali mesmo, né, e nós podemos, sim, estar submetidos naquele momento, ao entrarmos em contato com essa água, a um grave risco de possíveis doenças, inclusive doenças originárias da ausência do saneamento, né, que tem como consequência uma tragédia urbana que ocorreu há tempos atrás. Então, a febre amarela, sim, ela é uma coisa atual, merece uma política pública mais eficaz, né, mais eficiente no sentido de se promover o controle. Não podemos deixar que a febre amarela silvestre, né, se prolifere junto a meios urbanos, porque aí a febre amarela urbana, que o último registro foi em 1942, no Acre, né, retorne aos centros urbanos, mas conversando com o Marcelo, lá nos baixos dores, ele já me falou aqui, já está bem alto o índice de incidência em área urbana, porque aí o mosquito não é mais aquele mosquito que fica na floresta, é o Aedes, né, todo mundo fala Aedes, mas a pronúncia correta é Aedes, Aedes aegypti, né, o Aedes aegypti é o principal transmissor. Gente, esse mosquito é uma desgraça, né, esse mosquito, meu Deus do céu, ele está aí, ele toda hora, ele faz uma coisa diferente. O problema é que ele é um animal doméstico, nós o adotamos como animal doméstico, ele mora na nossa casa. No vasinho de planta, como a gente estava falando, no poço do elevador, né, que ninguém lembra que no poço do elevador pode acumular água. Você está lavando o prédio, né, e cai no buraquinho no vão do elevador e acumula água lá embaixo no poço. Que lugar maravilhoso para o mosquito proliferar, né? Nós dormimos literalmente com vários inimigos no nosso entorno, quando pensamos em efeitos ambientais de tragédias, né, e as cidades têm que trabalhar, por exemplo, a defesa civil tem que começar a pensar em resiliência, resiliência não é resistência. Resiliência é você se adaptar e tentar administrar e gerir aquele momento de ameaça ao equilíbrio, né, e nós temos que aprender isso. Enquanto houver autorização para a construção de edificações em cidades em topo de morro, nós estamos ali suprindo um ciclo da água, ou seja, a chuva vai bater no topo do morro, vai correr para o primeiro curso físico em frente e vai causar desastres. Portanto, quando a gente está falando de uma construção desenfreada em locais que não, né, isso também é um desastre ambiental, né? Isso também é um desastre ambiental porque você está afetando esse conjunto, você está prejudicando. A gente teve um momento aqui no Rio de Janeiro, a gente falava até o Rio de Janeiro, a selva de pedra, né, porque eram os edifícios, tudo amontoado, tudo muito alto, essa coisa toda e, graças a Deus, alguém alertou para isso e começou a trabalhar um pouco mais essa história e novos bairros que foram surgindo, eles foram surgindo mais arejados. O Rio que cresceu para Barra, por exemplo, né, que cresceu para o recreio, etc., já veio com outro padrão de construção. Mas a gente ainda vê em muitos lugares do Brasil que isso não é cuidado. É, não, mas aqui ainda também existe um grande problema, né, com respeitar a legislação ambiental. Com certeza. A legislação ambiental, se a gente for seguir a regra, ela realmente, ela coloca barreiras diante de um progresso que vem se estimulando a cada dia mais, né, a questão das construções, por exemplo, né. Você, para construir, você precisa eliminar certas áreas, né, você precisa... E muitas vezes essa área aqui da nossa região, no Rio de Janeiro, nós temos a Mata Atlântica. E a Mata Atlântica, no Brasil, é um dos biomas, né, nós temos Cerrado, Caatinga, Amazônia, Pampa, Pantanal e tem a Mata Atlântica, que é o bioma mais ameaçado do Brasil, um dos mais ameaçados do mundo, tá. E a Mata Atlântica do Rio de Janeiro, ela está acabando, por conta justamente do não respeito à legislação ambiental, que muitas vezes é dado por políticos. É, hoje existe já uma nova visão dessa temática em relação à proteção da legislação ambiental que depende, com certeza, da boa prática política, como o Marcelo falou. Exemplo disso, se eu tenho uma cidade em que está havendo escassez de recursos hídricos, eu não posso autorizar mais construções, porque mais uma residência significa mais uma família consumindo recurso hídrico, consumindo e ao mesmo tempo gerando, né, efluentes. Eu vou levar isso pra onde? Então tem que haver uma parcimônia, tem que haver planejamento. Mas infelizmente, os gestores públicos brasileiros, né, são frágeis na ideia de planejamento, porque só tem quatro anos, então eles pensam num planejamento de quatro anos. Anos, mas quando falamos em ambiente, nós temos que pensar em séculos, né, quem construiu Machu Picchu, por exemplo, pensou em séculos. O chinês pensa milenarmente, ele vem corrigindo todos os seus danos ambientais, né, nós estamos nos surpreendendo com essas condutas. E aí existe... É porque eles sabem o que eles passaram, né, por uma explosão de uma bomba atômica, por exemplo. Por exemplo, no Japão existe um pé de kaki plantado em Hiroshima, que foi a única planta que germinou e sobreviveu, né, à bomba atômica. E hoje, aquela praça do kaki, ela é sagrada, né, porque existe um respeito, porque eles passaram por isso, porque eles sentiram na pele isso. E aí a gente precisa lembrar, você estava falando, né, da questão do combate a mosquitos, etc. Combate. Só que eu fico pensando porque é um grande desafio, né, a gente diz assim, a gente tem que combater um mosquito. A gente tem que combater um mosquito, mas a gente não pode combater todos os mosquitos, porque tem mosquito bom, não tem? Mosquito que precisa existir, porque eles precisam existir para poder cuidar da natureza e garantir a sobrevivência de outros agentes, porque eles são importantes. Então, quando a gente começa aí a matar e a fazer, destruir tudo por conta do Aedes, do Aedes, do Aedes, do Aedes aegypti, né, porque ele é um pavor, ele é, né, a gente começa a destruir tudo quanto é mosquito. Como é que isso impacta a natureza e que tipo de problema que pode trazer? É importante, né, a gente se concentrar no Aedes aegypti. Ele é uma espécie exótica invasora, tá? Nem todas as espécies exóticas são invasoras. Ela passa a ser invasora quando ela causa problemas ao ser humano ou à natureza, né? O Aedes aegypti, como o nome diz, né, aegypti, ele veio do Egito, da África. Não só do Egito, né, ele foi descoberto no Egito, mas a origem dele é da África e no Oriente Médio, tá? Ele, no período colonial, ele veio de navio, né, porque o ovo dele, ele seca, né, ele bota o ovo num navio, onde tiver uma pocinha, né, aquela poça seca, aquele ovinho hiberna durante um grande período, mais de um ano, e esse navio chegou no Brasil e ele eclodiu, choveu e chegou no continente. A mesma tese, né, Selma? A mesma tese, né, do ovo lá? É, ele hiberna, né? E aí, aqui, ele começou a se proliferar e ele se adaptou a áreas urbanas, né? E ele trouxe o vírus, tá? Ele trouxe o vírus e o a febre amarela, né, a silvestre, que é transmitido por um mosquito, que é o hemagogos, né, ele e o sabepsis, são dois mosquitos, né, silvestres, são dois gêneros, né, que transmitem, né, em florestas a febre amarela. Eles acabaram, né, contraindo esse vírus, né? É importante também, deixar claro para o nosso telespectador, que o macaco não transmite febre amarela. Pois é. E estão matando macacos por aí. Matar macaco é crime ambiental com pena de detenção de até três anos e multa, né, multa que pode variar de 500 até 5 mil reais por cada macaco, né? O macaco, ele é apenas o portador do vírus, como nós, né? Ele é tão vítima quanto nós, né? E quando a gente mata esse macaco, a gente está matando a nossa proteção. A nossa proteção. A gente está matando a nossa proteção. Nosso vigia, pelo menos, né? Pelo menos o nosso vigia, é verdade. Porque se ele for contaminado, ele vai acabar morrendo e a gente vai saber que, olha, tem febre amarela por aqui, né? Não é só febre amarela. Esse aqui é o problema, é que alguns macacos estão sendo achados mortos por doenças diversas, por fenômenos diversos, até luta entre os grupos, né? E está todo mundo desesperado, como aconteceu em Niterói, achando que o macaco havia morrido de febre amarela quando não foi, né? Por uns doenças normais. Mas, de qualquer maneira, o macaco serve como o nosso vigia. Não pode matá-lo. Ele é o vigia da casa da gente. A gente tem que ter cuidado nesse olhar, mas não ficar matando os macacos. Eu preciso ir para o intervalo, gente. Vou dar mais uma paradinha, mas a gente volta já, já. Eu queria entender, assim, quais são essas principais doenças que estão aí, né? As doenças mais comuns e que elas acabam se proliferando por questão de degradação do meio ambiente, né? Vocês já citaram algumas, mas eu aposto que tem mais, né? Vamos falar sobre elas. Vamos lá. Isso aí, né, gente? A gente começa a falar sobre esses assuntos e, de repente, a gente acaba se apavorando um pouco, né? Porque parece que nem tem alternativa. Como é que a gente faz? Como é que a gente pode evitar que as doenças cheguem até nós? Como é que a gente pode evitar os desastres ambientais, né? E garantir um pouco mais desse equilíbrio do planeta? É, o primeiro ponto é que nós temos que esquecer um pouquinho a ideia de tentar achar ou conseguir lucro em qualquer recurso ambiental. Nós temos que ter a perfeita concepção de que nós somos espécie. Nós não somos um objeto ou algo diferente das demais espécies. Nós também somos espécie. E, enquanto espécie, nós dependemos da boa relação com a ambiência. E essa ambiência é, sim, constituída de coisas artificiais que nós criamos, mas também de coisas naturais que foram criadas pelo nosso Deus. Então, nós não podemos ter o verdadeiro condão de tentar ser o senhor criador de todas as coisas. Como até 1992, onde ocorreu a Rio 92, a grande Conferência Mundial sobre Ambiente, houve uma verdadeira mudança nessas concepções, né? Nós deixamos de tratar meio ambiente como coisa, como bem de natureza ser vível, e passamos a entender que ambiente, como o Marcelo disse, é uma grande teia, como o professor James Lovelock sempre disse na teoria de Gaia. É uma gigantesca teia. Se eu pisar aqui na teia, todos nós, seres humanos e demais seres vivos, sentirão o toque, né? Porém, eu gostaria de deixar bem claro que não basta só isso. Isso já passaram-se 30 anos com essa concepção, com essa teoria. E hoje já existem modernas teorias que reconhecem, sim, a ideia de concepção de Gaia, de sistema, mas também reconhecem a condição de autoadaptação do planeta Terra ou da natureza. Então, eu não sou meio assim, digamos, meu pensamento não é catastrófico, né? Eu não penso, eu não tenho uma concepção de que tudo vai terminar. Vai terminar para nós, seres humanos. Vai terminar, sim. Agora, o equilíbrio do planeta não irá terminar. Deus pode prescindir da nossa espécie, mas jamais prescindirá dessa natureza viva, abundante e eficiente. E talvez ele tenha que dar oportunidade para outros seres. Também a importância do que você está colocando, levantando desse equilíbrio do planeta, ele realmente existe, ele não vai acabar jamais, ele se adapta. A grande questão é isso, né? É que não acontece da noite para o dia. Isso leva um tempo que, com certeza, não será mais para nós. E aí, como ele vai se adaptar e a herança que fica para as gerações futuras, às vezes a gente não tem muita condição de saber, não é verdade? Mais ou menos, não é mais para nós, não é lá muito. Nós já estamos vivendo o aquecimento do planeta, as temperaturas médias já estão elevadas, nós já estamos sentindo isso, né? Certo, mas ações lá do passado que a pessoa fizeram sem se preocupar com a nossa... E o governo começou a lançar gás carbônico na atmosfera, isso é e de agora. E nós estamos voltando ao passado, né? Porque pela declaração do presidente Trump, agora, todas as determinações, né? A assinatura da Convenção Climática, a questão do acordo da limpeza e saneamento dos corpos hídricos americanos, a utilização de energias limpas, tudo isso os americanos voltaram atrás, né? Então, quer dizer, vamos retornar ao status quo e aí, ao invés de ser indúbio pro ambiente, é o indúbio pro lucro. Pois é, e é assim, a grande preocupação nesse momento é porque a gente vê, de repente, uma liderança importante, né? Que começa a olhar só para o seu próprio umbigo. A gente sabe que o dever de um presidente é cuidar do seu país, é cuidar do seu povo. Acho que ninguém questiona essa verdade, né? É o dever de um presidente é cuidar do seu país e cuidar do seu povo, mas sem perder a visão de que o seu país, de que o seu povo vive num planeta maior. E que se também a gente não tiver atenção para o que acontece no planeta, esse país e esse povo vai efetivamente sofrer as consequências, né? E esse momento que a gente vive aí é uma coisa bastante preocupante. Gente, deixa eu voltar aqui. Gente, o assunto é tão gostoso e tão amplo. Eu queria entender com vocês essa questão, quais são as principais doenças que elas podem acontecer em função da questão dos desastres ambientais. Vamos, vamos. A primeira, a principal, que todo mundo conhece, são as diarreias, né? E essas formas de diarreia são gravíssimas, né? Então, a gente leva a distração e o óbito rapidamente, em até de 72 horas pode vir ao óbito. Essa é extremamente frequente e está muito ligada às condições sanitárias. A saneamento, as condições sanitárias. É, com certeza, né? Então, o esgoto a céu aberto, essas coisas que nós vivemos no dia a dia, fora das infestações dos parasitas, de tênia, essas outras coisas. Mas, agudamente, catastroficamente falando, o que ocorre quando tem essas catástrofes ambientais e a falta da água potável é que acabam se ingerindo qualquer água por sede e aquela água está vindo contaminada com bactéria, especialmente a xerixia coli, que vem das fezes, e dá uma diarreia mortal. Acho que também a questão das doenças alimentícias, né? Vai faltar alimento no planeta, porque nós estamos perdendo os nossos adubos naturais. O potássio está acabando, que é um elemento quase que essencial ao crescimento de um vegetal. As minas de potássio estão se extinguindo, nós estamos acabando com ela. E aí, terminando o alimento, você começa a se fragilizar no seu sistema até imunológico, porque faltou um componente essencial para você se defender. E aí, mais margem, né, doutora, de outras doenças que podem ser decorrentes dessa... E imaginar que a gente vai fazer comprimido de laboratório para alimentar todo mundo é brincadeira, né? Não vai, né? Isso será privilégio, com certeza, de poucos. Os orgânicos, né? É, os orgânicos é a nova, né, a nova intenção agora do ser humano é mudar a sua alimentação e procurar os alimentos orgânicos. E aqui não contenham mais os... Porque você vê, uma das doenças que mais que a gente convive é o câncer. E o câncer, ele já está comprovado que ele é por conta da ingestão de alimentos contaminados com agrotóxicos e também da ingestão da carne, né? Com muitos hormônios, com vários conservantes, né? Acima do limite, como está acontecendo agora no Brasil, com carne de má qualidade, tudo, eles colocam essa química para disfarçar, né? E também agora o surgimento dos arbovírus, né? O arbovírus é o vírus, né, veiculado por artrópodes, que é o díptero, que é o mosquito, né? O mosquito, ele vem causando essas doenças. Isso tudo vem aparecendo por conta, realmente, da má ação do ser humano, promovendo a degradação, né? Não só da água, né, que causa doenças de veiculação hídrica. E essa questão da água, eu fico pensando que tem várias, mas é uma das coisas mais próximas da gente, né? Algo que cada um de nós pode cuidar no nosso dia a dia, né? Porque é o lixo que a gente joga, é a nascente do rio que a gente entope, cria, os rios vão se transformando em verdes. A nossa baía da Guanabara poluída, né, que está aqui. Por exemplo, uma notícia triste, né, que foi publicada no jornal de ontem, é que nós tivemos uma política muito positiva na boa gestão dos resíduos sólidos. Nós criamos centrais de tratamento de resíduos, né, aterros sanitários controlados e muitos lixões foram selados e fechados. E, lastimavelmente, hoje o cenário não é mais aquele de outrora. Ou seja, os lixões foram selados e fechados, porém, no entorno desses lixões estão nascendo outros lixões. Então, quer dizer, foi uma política que valeu de momento, mas os efeitos da educação ambiental não estão sendo vistos. Se você for no entorno do aterro sanitário de Gramacho, por exemplo, e lá você vai encontrar vários outros aterros, né, melhor, lixões clandestinos ali funcionando a céu aberto. E a questão é essa, falta de educação ambiental. Não se está fazendo um trabalho, né, de educação ambiental. É necessário que haja uma mudança da população, da forma de pensar. E ela só vai mudar se tiver um trabalho intensífico de educação. As pessoas têm que entender onde elas vivem e qual a importância dela para tentar preservar... Tinha um personagem antigo, o Sujismundo. Nossa senhora! Sujismundo, é verdade. Por que ele não volta, o Sujismundo? A gente joga o papel de bala pela janela do carro que vai entupir o ralo, que vai alagar, vai levar a enchente. O presidente do nosso instituto, o Instituto IEVA, o Alexandre, ele tem uma frase muito interessante, que é a sustentabilidade nasce de dentro para fora, nasce dentro de você. Se não houver uma autoconsciência, não adianta. E o fundamental hoje é a nova ideia de serviço ambiental. Ou seja, a abelha hoje é responsável pela polinização da soja. E você hoje tem alimento feito com a soja porque a abelha trabalhou e esse serviço tem valor. Quanto vale o que a floresta da Tijuca hoje contribui para diminuir a temperatura na cidade do Rio de Janeiro? Isso hoje tem preço. Então, se o ser humano só pensa em preço, só pensa em lucro, vamos caminhar por aí. Vamos começar a valorar. Essas contribuições talvez mudem um pouquinho. E a tua colocação é bacana porque se a gente pensar, a gente tem percebido claramente, nos últimos verões aqui no Rio de Janeiro, o aumento do calor, sem dúvida nenhuma. Tem aumentado, tem piorado. E de repente a gente não está cuidando da floresta como deveriam. Eu tive nesse final de semana lá em Teresópolis e me chamou a atenção assim, de maneira extraordinária, estão construindo um supermercado, vão construir um supermercado logo na entrada da cidade. Gente, vocês não têm noção, o tamanho da área que foi desmatada para poder dar lugar a esse supermercado. Ali onde só tinham árvores, coisas muito interessadas. Mas alguém deu a licença ambiental, né? É um sistema, é um sistema, aquilo tudo que a gente já falou até aqui, né? É, e criminalmente a responsabilidade é solidária. Todos concorrem, desde o gestor público até o técnico que trabalhou naquele estudo de impacto ambiental. Pois é, mas está lá, público, público, vai ser. Eu imagino que está tudo legalizado, está tudo legalizado, né? Porque é uma obra monstruosa, monstruosa. Assim, a meu ver, até grande demais para a proposta da cidade. E aí vem a importância do cidadão, quando ele conhece a natureza, ele vê uma obra dessas, mesmo que ela seja autorizada, ela pode ser um crime. Ela tem que ser questionada, tem que ser rebatida e tem que ser denunciada. Porque existem órgãos que não participaram do licenciamento que vão lá verificar se realmente essa licença é legal. Então, o conhecimento é importante para ele. É verdade. Eu já preciso terminar esse bloco também, mas eu acho que o que você acabou de dizer é muito importante para a gente fechar esse bloco, né? Porque a gente está vendo o nível de corrupção que assola o nosso país, né? Onde todas as coisas são permitidas se pensando só em dinheiro, dinheiro, dinheiro. Isso está claro, está explícito. A gente vê que em função do dinheiro não se mede nada da saúde das pessoas. Só que essa corrupção e a falta de participação da gente nesses processos, é para impedi-los ou para fazer com que os culpados sejam punidos. Eles roubam a nossa saúde, eles roubam a nossa liberdade, eles roubam. É muito além do dinheiro, muito além do dinheiro. Eu preciso para o intervalo. Eu prometo que no bloco final a gente sempre coloca a sua mensagem, tá bom? Vamos lá. Isso aí, gente. Uma sensação assim de que eu queria ter mais um outro programa aqui agora para engatar e a gente continuar falando sobre questões aí de sustentação do planeta. Mas, para não ficar solto o tema que a gente falou até aqui, solto não vai ficar, mas para fechar o tema que a gente falou até aqui, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O que é que pode ser feito? Cada um de nós, governo, a gente tem de deixar tudo na conta do governo, mas eu acho que tem não. Tem partes que a gente pode fazer, independente de tudo, né? Para poder melhorar essa situação que a gente está e melhorar o nosso planeta. Primeiro ponto que eu entendo que é extremamente convincente e que muda a política internacional é enfrentar o sistema capitalista, enfrentar o comércio com a mesma estratégia que nos é lançada. Ou seja, nós somos consumidores. O dinheiro sai do nosso bolso. Eles não funcionam sem nós. Então, nós devemos exigir ética na informação, no rótulo e, na dúvida, não comprar, não adquirir. O professor Erlich, de uma universidade americana, um biólogo muito famoso, ele tem um livrinho chamado A Sexta Extinção. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Ou seja, o mundo passou por cinco grandes extinções e terminou com a dos dinossauros, com o choque do meteoro. E agora ele defende a ideia de que o mundo está passando e a caminho da sexta extinção. E sabe qual vai ser a espécie que vai se extinguir? A nossa. Nós iremos morrer de fome, porque não há biodiversidade suficiente para manter alimento, para sustentar a nós, seres humanos. Então, nós temos que cobrar isso através do gesto de consumo, que é a melhor arma que nós temos. Concordo, concordo plenamente. Concordo plenamente. Bom, a minha mensagem final é lembrando justamente o caso do Sugismundo, né? Aquela pessoinha que joga aquele papelzinho de bala, que vai entupir o ralo, que no dia de chuva vai trazer o alagamento. E que desse alagamento vai contaminar com o pipi do rato. E lá vem a leptospirose, que também é uma doença mortal. E aquele seu papelzinho de bala pode matar uma pessoa de leptospirose. Será que alguém já pensou nisso, que você também é um criminoso e responsável por isso? Pois é, né? Às vezes alguém pode pensar, e você que está nos acompanhando, pode pensar que essa é uma posição, uma colocação alarmante. Mas ela não é. Ela é uma colocação realista e que a gente tem que ficar ligado mesmo nisso, né? As pequenas atitudes que a gente faz. São pequenas atitudes. E que prejudicam o outro, né? Então, perfeito. Muito bom. Então, eu acho que a solução realmente é a educação. É a educação ecológica, principalmente. Filosofia. Filosofia ecológica, poder crítico. E um trabalho intensivo por parte dos governos em reflorestar, em recuperar áreas degradadas. Principalmente o maior acidente ecológico que teve no Brasil, que foi no Rio Doce. Contactar países para ajudarem a gente. Países muito bons. Tem aqui próximo a Argentina, que tem um conhecimento ecológico muito bom. Tem a Austrália, tem o mundo inteiro, pode vir participar desse trabalho de recuperação dessa área. Mas você vê hoje que não está sendo feito nada. Então, é importante que a gente dê um valor especial à biodiversidade que está desaparecendo. A gente tem que reorganizar a biodiversidade, não só da Mata Atlântica, mas da Amazônia. Porque hoje em dia, você vê o governo, ele está acabando. Ele está liberando as florestas Amazônicas, está vendendo todas as áreas, está acabando com os índios, está envenenando tudo, trabalho escravo. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que reflorestar. E quando a gente pensa na floresta Amazônica, a gente tem que pensar na Caatinga, a gente tem que pensar no Cerrado, a gente tem que pensar na nossa Mata Atlântica. Nós temos que pensar em todos esses espaços. E a gente tem que pensar até no jardinzinho do nosso prédio, que a gente tira todas as plantas de lá e taca cimento e com isso a gente está aí prejudicando essa fluidez da água no planeta. Gente, muitíssimo obrigada pelo maravilhoso papo e reflexão no programa de hoje. Obrigada a você também que está aí em casa e participou com a gente. A gente está terminando o programa com o Tiago Henrique cantando para a gente hoje. Paz! Seu amor me alcançou Seu abraço me acolheu Sua graça arrumou Sobre as minhas transgressões Nova criatura eu sou Encontrei a salvação O teu amor me atraiu De tal maneira que irei